Não se folguem com aparência, Deus não vê como os homens veem, os homens veem o Espírito Santo, o Espírito Santo. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Realidade desta semana. Hoje vamos assistir uma mensagem ministrada pelo pastor Jairo Gavim, onde vamos aprender cinco promessas que Deus tem para as nossas vidas. Veja. Ontem para mim foi um momento de gratidão. Samuel disse, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas hoje Deus tem uma palavra para você, é uma proposta, é um desafio, é uma opção que Ele nos dá para sermos tremendamente abençoados. Todas as bênçãos de Deus são condicionais. Deus sempre coloca algo para nos desafiar a tomarmos uma decisão, tomarmos uma posição nos determinarmos. Então eu quero ler o livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 25. E estarei em poucos minutos refletindo sobre este assunto que Deus colocou em meu coração. Êxodo 23, versículo 25. Livro de Êxodo 24, versículo 25. Está escrito o seguinte, servireis ao Senhor vosso Deus e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Tirarei do meio de vós as enfermidades e na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéreo. O número dos teus dias completarei. Amém. Há, nesta palavra, cinco tremendas promessas relacionadas às necessidades diárias que todos nós temos. É um desafio, é uma proposta, é uma condição colocada diante de cada um de nós e nós temos a opção de decidirmos ou não. Você pode se perguntar, se você não quiser perguntar para alguém, mas pergunte para você mesmo. Como você quer que seja a sua vida neste ano que estamos iniciando hoje e que estamos no primeiro dia do ano de 2012? Como você quer que seja este ano? Veja o que Deus declara. A condição, servireis ao Senhor vosso Deus. Esta é a condição, servireis ao Senhor vosso Deus. Isto não tem nada a ver com religião. As pessoas religiosas, elas cumprem uma obrigação de ir ao culto, de ir ao templo, de ir à igreja e depois elas vivem como se Deus não existisse. As pessoas religiosas, elas não sabem discernir o que é viver com Deus e o que é viver sem Deus. Porque elas estão em trevas, são cegas espiritualmente. A condição aqui é, servireis ao Senhor vosso Deus. E Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, tirarei do meio de vós as enfermidades. E na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéreo e o número dos teus dias completarei. Sabe por que eu não morri num acidente que sofremos, onde o nosso carro deu perda total? Porque eu estou debaixo desta promessa. Eu não irei antes do tempo. Diga isso para a pessoa que está do teu lado, diga eu não irei antes do tempo. Diga eu não morrerei. Até que os sonhos que Deus tem para a minha vida, se realizem. Porque eu sirvo ao meu Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Quando o Espírito Santo ministrou ao meu coração esta palavra, eu procurei refletir sobre ela. E um pensamento veio ao meu coração, à minha mente. Quando um filho, ele serve bem. Quando um filho traz alegria para o seu pai. O que que o pai faz? Procura dar tudo para o filho e ainda ele se torna o herdeiro de tudo. Jesus falou de uma família, de um pai que tinha dois filhos. E um decidiu viver sem o pai. E acabou indo comer a comida dos porcos. E o pai não podia fazer nada por ele. E o outro estava em casa. Mas não era um bom filho. Não usufruia do que o pai tinha e nem aquele que foi embora. Mas quando o filho voltou. O pai lhe deu um anel de ouro. Simbolizando autoridade. Roupas novas, sandálias novas. Tudo novo. Fez uma grande festa. Quero mostrar para você um versículo do livro de Malaquias. Capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Versículo 17 e 18. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Diz o seguinte. Capítulo 3. Versículo 17 e 18. Eles serão meus. Diz o Senhor dos exércitos. A minha possessão particular. Naquele dia. Que prepararei. Poupá-los-ei como um pai. Poupa. O seu filho. Que o serve. Então vereis outra vez. A diferença. Entre o justo. E o ímpio. Entre o que serve. A Deus. E o que não serve. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim. Faça assim para ela. Uau. Olhe. Ouça. Deus está dizendo. Eles serão meus. Diz o Senhor dos exércitos. Eles serão meus. Eu vou poupá-los. Como um pai. Poupa. O seu filho que o serve. Naquele dia. Que eu prepararei. E outra vez. Vereis a diferença. Entre o justo. E o ímpio. Entre aquele que serve a Deus. E aquele que não serve. Hoje eu vi uma história interessante. Quando a pastora Clonice era bem pequena. Ela. A mãe dela. O seu Francisco. O meu sogro. Que me contaram isso. Ela estava brincando com umas menininhas na rua. Pequena. Talvez. Oito anos. Dez anos. Onze anos de idade. E formaram uma fila de mãos dadas. Passando na rua. Caminhando na rua. No bairro onde moravam. E veio uma menina. Dos quinze. Dezesseis. Dezessete anos. Bem grande. Bem alta. E as pequenas. Ela. Aqui. Você não passa. Você não passa. Você não passa. Aquela menina. De dezesseis anos. Pegou uma pedra. E atirou uma pedra. E acertou na. No rosto da pastora. Que era pequena. Ela chegou em casa chorando. Com o olho roxo. Machucada. E choro. E choro. E choro. A mãe ficou tão louca. A dona Anaíra. Minha sogra. Que não servia a Deus. E pegou a menina. Que era uma baita. De uma moça. E deu um. Pau nela. Bateu. Ah. Tu bateu na minha filha. Toma. Acabaram. Acabaram indo para a delegacia. Tiveram que levar ela para o hospital. Com a pedrada que ela recebeu. Mas a outra também quase foi para o hospital. Eu entendi o que um pai e uma mãe. Às vezes são capazes de fazer por um filho. Sabe o que Deus disse? Eles serão meus. E se você é de Deus. O teu Deus não vai permitir que ninguém te toque. Ele vai te guardar. Ele vai te abençoar. Ele vai te proteger. Ele disse. Poupá-los ei. Como um pai. Poupa o seu filho que o serve. Naquele dia. Eles serão meus. Eles serão como um tesouro particular. E vocês verão a diferença. Entre um justo. E uma pessoa ímpia. Entre quem serve a Deus. E quem não serve. Amados. É bom servir a Deus. É bom andar com Deus. É bom seguir a Jesus. Talvez você pergunte. Pastor. Há uma palavra na Bíblia. Que mostre. Que exemplifique a diferença. Entre servir a Deus. E não servir a Deus. Abra a tua Bíblia no Salmo 1. Salmo 1. Salmo 1. Eu sei. Decora este Salmo. Tem alguém aqui que sabe. Decora este Salmo. Amém. Por isso que Deus te guardou. Deus te protegeu. Bem-aventurado o homem. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água. A qual dá o seu fruto na estação própria. E cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer. Prosperará. Os ímpios não são assim. Mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Amados. Salmo 1. Feliz. Felicíssimo. É aquele que serve a Deus. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Servireis ao Senhor vosso Deus. Ele abençoará o vosso pão. Ele abençoará a vossa água. Tirarei do meio de vós as enfermidades. Na vossa terra não há mulher que aborte nem estéreo. E completarei os vossos dias na terra. Esta é a promessa. É fácil entender isto? É fácil você entender que para servir a Deus a tua vida muda. Você começa a viver diferente. Você não é aquela pessoa que conta piada suja. Que se assenta na roda dos escarnecedores. Você não vive no vício. Você não vive no erro. Você não vive falando palavrão. Você se torna uma pessoa íntegra. Não é perfeito. Eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de uma pessoa que vive uma nova vida. Porque ela estará crescendo todos os dias. Porque serve a Deus. É aquela pessoa que vive por fé. Que não confessa derrota. É aquela pessoa que tem uma palavra de conselho. Que dá um bom testemunho. Isso é servir a Deus. Servir a Deus é você saber que o teu nome está escrito no livro da vida lá nos céus. É saber que o teu passado não existe mais. Deus já lançou no mar do esquecimento. Agora você tem o presente. E você vai escrever o teu futuro de vitórias. Porque Deus disse eu completarei os teus dias. Ele prometeu abençoar o teu pão. Abençoar a tua água. Tirar as enfermidades. Ele prometeu cuidar da tua vida. Eles serão meus. Eles serão um particular tesouro. No próximo bloco você confere a conclusão desta mensagem. E uma oração por você e a sua família. Não perca. Até já. E aí 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 Todo mundo tem sua bandeira. O Posto Santa Clara também. A bandeira Ipiranga. Você sabe o que isso significa? Significa mais qualidade e segurança para você e o seu carro. Qualidade indiscutível em combustíveis e lubrificantes. Segurança dos melhores produtos e serviços especializados Ipiranga. Tudo isso aliado ao carinho, respeito, responsabilidade e competência da equipe Santa Clara. Resumindo, Santa Clara, Posto Ipiranga. É seu carro em boas mãos e você na melhor companhia. E ele tomou a forma de ser humano, viveu uma vida humilde, como os homens, se fez servo e foi obediente até a morte. Em fevereiro, a senhora foi completamente inspirada. O dia que o pastor César Castelão estava aqui, ele disse... Vou te encontrar, vou te encontrar, tanto informa o que Deus quer. Glória a Deus. Deixa a fé de Deus entrar em seu coração. Hoje é uma noite única. Hoje vimos cinco promessas que Deus tem para nós, firmados em uma condição, de que nós sirvamos a Deus. E agora, neste bloco, você vai ver uma oração que o pastor Jairo fez, juntamente com toda a comunidade do CRR. E eu convido você a fazer esta oração juntamente conosco e tomar essa decisão de servir a Deus. Acompanhe. E eu me lembrei da palavra que Jesus disse, minha mãe e meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Quando você serve a Deus, ninguém te tira da presença de Deus. Quando você serve a Deus, a tua família terá que te seguir. Quando você serve a Deus, você tem Ele em primeiro lugar. E Ele colocará você em primeiro lugar. Ele vai cuidar da tua vida todos os dias, até que eles se completem. Eu amo minha família. Mas, eu amo muito mais vocês, eu amo muito mais a Deus. Porque, porque um dia, lá nos céus, quem vai habitar com Ele, são aqueles que servem a Ele todos os dias. Você acha que é bom servir a Deus? Você acha que vale a pena servir a Jesus? Eu quero concluir esta nossa fala. Você pode abrir a tua Bíblia no livro de Josué? Josué é o quinto livro da Bíblia. Josué capítulo 24 Josué capítulo 24 Josué capítulo 24 Versículo 14 e 15 A Bíblia diz aqui na minha Bíblia do versículo 14 em diante Como um título Um subtítulo a esse capítulo Josué renova a aliança com o povo Diz o seguinte Agora Temei aos senhores E servi-o com sinceridade E com verdade Deitai fora Os deuses aos que serviram vossos pais Além do rio e no Egito E servi-o ao Senhor Mas se vos parece mal Servir ao Senhor Escolhei hoje A quem sirvais Se aos deuses Se aos deuses a quem serviram vossos pais Que estavam Além do rio Ou os deuses dos amorreus Em que Em cuja terra habitais Porém Eu e a minha casa Serviremos Aos senhores Olha aqui pra mim Eu acredito Que esta palavra Veio ao meu coração Nesta manhã Logo que eu acordei Porque o Espírito Santo Está esperando A determinação Do coração de cada um de nós Eu falei ontem Aqui no culto da virada Que o meu projeto De vida Para este ano Eu não pedi nada Nem pra minha família eu pedi Não pedi nada Pra mim pessoalmente Material Nem saúde eu pedi Porque se eu servir a Deus Ele promete me dar saúde Se eu servir a Deus Ele promete abençoar o meu pão E a minha água Mas eu pedi só uma coisa Que eu quero ser um homem Segundo o coração de Deus Eu quero servir a Ele Com sinceridade e com verdade Eu quero ser um bom pastor Eu e a minha casa Josué disse Serviremos Aos senhores Será que eu temo a Deus Será que eu sirvo a Deus Com sinceridade E com verdade Ou eu estou em dúvida Josué desafiou o povo Josué disse Vocês podem escolher Se não é bom pra vocês Servir a Deus E sirvam os deus Que os pais de vocês Serviram Os deus dos amorreus Quem vocês quiserem Porém só existe um Deus Senhor do céu e da terra E eu e a minha casa Já decidimos Vamos servir esse Deus Vamos caminhar com esse Deus E Ele vai abençoar O nosso pão Vai abençoar a nossa água Vai tirar as enfermidades Ele vai cumprir Todos os dias Da nossa vida na terra Eu e a minha casa Serviremos Ao Senhor Se coloque de pé Na presença de Deus Se coloque de pé Vereis a diferença Entre o ímpio e o justo Entre o que serve A Deus E o que não serve Olhe para alguém Que está do teu lado Diga pra essa pessoa Se você servir a Deus Você vai fazer a diferença Porque as pessoas Desta cidade de Concorde Verão uma diferença Através da tua vida Deus vai cuidar de você Coloque a mão direita Na região do seu coração Feche os teus olhos Há uma unção de Deus Neste lugar Quero pedir pra equipe De louvor vir aqui Enquanto você adora a Deus Há alguém aqui em nosso meio Há alguém aqui que hoje Você está decidindo no teu coração Servir a Deus Com sinceridade e verdade Dê um passo Vem aqui a frente Se há alguém aqui em nosso meio Que você já é batizado Você já foi para o encontro com Deus Você fez escola de líder Você é líder de célula E você por um motivo Por outro Você se desanimou Se cansou Mas hoje é o primeiro dia do ano E você está decidido A começar uma nova vida Servindo a Deus Com sinceridade e com verdade Porque você não quer fracasso pra você Você quer servir a Deus Como um filho amado Saia do teu lugar Vem aqui a frente agora Você vai renovar uma aliança com Deus Você vai renovar uma aliança O Espírito Santo Está ministrando nos corações O Espírito Santo está ministrando em cada vida Talvez não seja esse o apelo Que é importante pra você Mas você tem um desejo no teu coração De fazer uma aliança hoje com Deus De dizer Eu vou servir a Deus Deus é o Deus da minha vida E todas as pessoas Que me cercarem Hão de ver a diferença Porque a minha vida será diferente Da vida de um ímpio A minha vida será diferente Da vida de quem Não é justo A minha vida será diferente De quem não serve a Deus Agradecemos a sua atenção E queremos também convidar você Pra estar aqui no próximo domingo No Centro de Restauração Renascer Para o Grande Culto da Família Nós desejamos a todos Uma ótima semana E até o próximo programa Tchau Não se enfolguem com a aparência Deus não vê como os homens veem Os homens veem O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo